Com a maiêutica renascer, com a maiêutica eu vou crescer Com a maiêutica me despertar, com a maiêutica me libertar Com a maiêutica renascer, com a maiêutica eu vou crescer Com a maiêutica me despertar, com a maiêutica me libertar Este é meu quarto intelectual, da barriga da mãe Eu nasci animal, se eu viver num mundo de forma ideal Eu saio da caverna para o transcendental Este é meu quarto intelectual, da barriga da mãe Eu nasci animal, se eu viver num mundo de forma ideal Eu saio da caverna para o transcendental Então me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você Se a ignorância é um parto, a sabedoria trará um novo ser Com a maiêutica renascer, com a maiêutica renascer Com a maiêutica eu vou crescer, com a maiêutica me despertar Com a maiêutica me libertar Este é meu quarto intelectual, da barriga da mãe Eu nasci animal, se eu viver num mundo de forma ideal Eu saio da caverna para o transcendental Então me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você Então me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você Se a ignorância é um parto, a sabedoria trará um novo ser Com a maiêutica renascer, com a maiêutica eu vou crescer Com a maiêutica eu vou crescer, com a maiêutica me despertar Com a maiêutica me libertar